Fala aí galera, Gotenzy voltando com mais vídeo e dessa vez aqui vai ser aquele tipo de vídeo que eu trago de guia tutorial mais voltada para quem é iniciante aqui então eu tenho até uma playlist aqui de vários vídeos que eu trago guias, tutoriais, várias coisas aqui do jogo então se você tiver alguma dúvida de funcionalidade aqui do Bounty Rush você pode acessar, talvez eu já tenha um vídeo aí que possa te ajudar com alguma dúvida que você tem mas se eu não tiver feito deixe nos comentários que eu trago depois o vídeo aí para te ajudar porque por exemplo esse vídeo aqui que eu vou estar ensinando vocês como transferir o save de uma pista de Bounty Rush para o dispositivo muita gente pede em todos os vídeos então por isso que eu não vou citar o nome de ninguém aqui que deu esse vídeo porque é bem recorrente aqui no canal mas eu espero que vocês gostem aqui e vamos lá, é bem simples aqui como vocês podem transferir o save aqui no dispositivo para o outro primeiro vocês vão aqui nas opções, botem aqui em transfer data, você aperta aqui ok e aqui vai abrir duas opções que vocês podem transferir primeira é você linkando com o Facebook aqui no caso, você aperta só aqui e vai abrir uma janela para você vincular com o seu Facebook no caso eu não vou estar fazendo aqui porque eu já tenho vinculado ok, mas aqui é bem simples, coloque no Facebook que você tem acesso a conta né pode ter no primário, secundário, não sei, mas bote no Facebook que você tem o login para você não perder o save né e também você pode transferir por ID também, isso daqui eu acho bem importante você ter essas duas opções logadas você pode ter simultâneas tá, porque se der algum problema no ID você pode usar o Facebook e vice-versa então é sempre bom ter uma de garantia tá, com a sua conta e o que funciona aqui o ID, você vai colocar um password aqui você tem que estar anotado o password, lembrando que você pode colocar qualquer um, isso daqui não tem um password que você tem que memorizar não para cada ID que você gerar aqui você tem que botar um password diferente, então tenho certeza de você saber aqui a informação do password porque se você não souber o password você não vai conseguir transferir a data né, e no caso aqui quando você coloca o password vai abrir uma janela que vai mostrar o seu ID e o seu password tá, que você tem que ter essas duas informações para você fazer a transferência de data detalhe muito importante, diferente do Facebook, esse método do ID ele tem uma data de validade, então sempre fique atento a isso porque se passar da data você não vai conseguir mais transferir, vai dar como inválido então você tem que prestar atenção nisso, tá bom? Mas bem, vamos aqui, agora vou ensinar aqui como vocês podem estar logando aqui quando você tiver o outro dispositivo tá, vou voltar aqui para o menu então vamos lá, quando abrir aqui o menu aqui do Mount Rush, aperta em transfer data, vai abrir essa janela aqui, aperta ok e aí você vai selecionar a opção no caso, se você fosse com o Facebook, você aperta aqui, coloca as informações com o Facebook que você linkou a conta e aí ele já vai carregar o save, é bem rápido aqui e também aqui tem por transferência de ID, que foi o modo lá que eu falei, como vocês podem estar gerando o seu ID e no caso aqui você vai colocar o ID de transferência que gerou quando você colocar aquele password e também o password para você colocar aqui, lembrando, cada ID que você gera, você vai colocar um password diferente então tenha uma atenção nisso, eu geralmente eu tiro uma print da janela que eu gerei o ID então isso é bem simples, porque tem a informação de validade, tudo direitinho então basicamente é isso, você coloca o transfer ID e o password, você já vai estar carregando o jogo bem simples, bem fácil e bem versátil também mas também uma informação muito legal, quer dizer, muito importante que eu tenho que falar para vocês para vocês não se perderem, é quando você troca o sistema operacional, você vai perder todos os diamantes então por exemplo, você troca do Android para o iPhone, você vai perder todos os diamantes se você estiver na conta, então meu conselho, gaste todos os diamantes se você for trocar de sistema operacional diferente porque senão você vai perder todos os diamantes, então é bem importante você estar atento a esses detalhes mas se você não tiver conseguido transferir com essas duas opções, não se preocupem que ainda tem a última opção que é o seguinte, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do fórum da Bandai que você pode ir lá e pode mandar uma mensagem para ele explicando que você perdeu o ID e não conseguiu me colar com o Facebook pode ter uma chance de você conseguir a sua conta de novo, a Bandai pode mandar algumas informações para você recuperar a sua conta então não custa nada tentar aí, se você estiver precisando de alguma coisa aí para tentar recuperar fala aí nos comentários que eu posso tentar ajudar, embora eu não tenha feito esse método ainda mas de qualquer forma, tem algumas pessoas que já conseguiram tentar esse método aí de você conseguir mandar um e-mail para Bandai falando que perdeu a conta e essas coisas e conseguiu recuperar a conta, então pelo menos é uma tentativa, né? então vou deixar na descrição aí, vai lá e tenta a sorte, beleza? porque pode ser que dê certo bem gente, mas basicamente é isso aí, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês se tiver sido útil, já deixa o Gomu Gomu no like vamos aí chegar na meta de 130 likes aí, porque isso ajudou vocês a dar uma força aí no vídeo e é isso, então fiquem com Deus e até o próximo vídeo